E aí que é isso, hein? Porra, que honra, velho! Maravilha! Bom, aí tá, como é que tá? Salve! Massa! Rodrigo Eduardo, Léo, Rodrigo Raposo, ele que é o nosso apresentador. Rodrigo trabalhou um tempo na Globo, aí saiu a popa e tá com esse projeto aí junto com ele. Tamo junto! A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo. Virar notícia. Correr atrás. Nascer triblando tudo. Tudo mesmo. Sem abrir. Aqui é a brabeza. Teimosia. Esquece. Aprender a cair. E dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo. De novo. De novo. E de novo. E sair pra trás. Porque somos todos brasileiros. Somos a bete nacional. A bete da tropa. A bete da Paula. Da Luli. Do Lucas. A bete da Ana. Do Luiz. A Denise. A bete do Vinícius Júnior. A bete dos brasileiros. Tá aqui comigo o Dado Villalobos. Um cara que é... Pô... Não preciso nem apresentar, né? O homem da Legião Urbana. O homem do Fluminense. O gringo. Um cara que nasceu na Bélgica. Mas, pô... Foi um acidente. Foi um acidente de percurso. Obrigado, Dado, por participar com a gente aqui. Eu que agradeço. Que maravilha. Que maravilha. Estamos aqui no meu estúdio em casa aqui. Vocês aqui no Rio. Show de bola. Vamos lá falar. Vamos conversar. Muito legal. Obrigado por receber a gente assim, né? Com toda essa simplicidade. Todo esse carinho. Que legal, pô. Maravilha total. Sentir isso de um ídolo é fundamental. É muito massa. Valeu, valeu. E como é que foi, né? Você nasceu na Bélgica, né? E tem uma história dos teus pais que viviam viajando, né? É isso. Meu pai... Meu pai diplomata. Meu pai nascido aqui no Rio de Janeiro. E esse sobrenome Vila Lobos, né? Remetendo ao grande mestre Heitor Vila Lobos, que revolucionou a música no Brasil, né? Assim, semana de arte. A gente vai de arte moderna, né? Em 22, festejando 100 anos esse ano, né? Enfim. E Heitor Vila Lobos, um grande mestre da nossa música. E meu pai nasce aqui no Rio de Janeiro. E também entra no lance da música. Ele é um amante da música. É... Frequentador do Teatro Municipal aqui no Rio. Via todos os concertos e aprendeu a tocar o piano. Tocava músicos clássicos, né? Assim, Chopin, Beethoven, Mozart, Satie. Enfim, saia... E tava todo dia treinando em casa quando a gente nasce. E ele vira... Faz o concurso Rio Branco. Muito difícil, assim. Era 3 mil pessoas pra entrar 30, entendeu? Um concurso ainda hoje no Brasil muito difícil e super... Bem disputado. É disputado e a pessoa tem que se preparar muito. Bastante. Meu pai ganhou nota 10 no concurso do Rio Branco em redação. E era ninguém menos do que Guimarães Rosa. Apenas, né? Apenas o Guimarães Rosa corrigindo a redação dele. Então, meu pai tem essa coisa realmente de descobrir, de ir pra frente. Enfim, ele vira um diplomata, um grande cara de carreira. E o primeiro posto dele foi em Bruxelas, foi onde eu nasci. Então, foi um acidente realmente. Bom, enfim... O cara saiu... Bruxelas, aí depois teve Belgrado e depois teve Montevideo aqui no Uruguai, onde eu via o tricampeonato do Brasil. Copa de 70, Pelé jogando, né? Pelé... Félix, né? Caramba! Era tipo o Gerson e... E era assistindo uma TVzinha preto e branco, assim, de 14 polegadas. Falei assim... E ali me despertou o lance do futebol, entendeu? Foi ali, mais ou menos, que a coisa toda veio acontecer. E eu virei um fã do Félix. Então, assim, eu me lembro que no aniversário... Do goleiro, né? Do goleiro, porra, Félix. Tricolor, né? É, isso que eu ia falar, né? Que era do Fluminense, né? Exatamente. E ali veio tudo. Toda parada, né? Carlos Alberto também passou por lá, enfim. E aí eu lembro, em 71, em Brasília. Imagina, eu chego em Brasília em 71. E Brasília tinha sido inaugurada há 11 anos atrás, entende? Era um lugar que tinha 11 anos de idade. Uma cidade que tinha apenas 11 anos. Entendeu? Então, as coisas ainda em construção, aquele barro vermelho, as coisas ainda... Entende? Sim. Tudo ali, uma cidade futurística, bem louca. Planejada, né? Totalmente diferente de qualquer... Bruxelas... Você morreu em Paris também. É, depois eu fui a Paris, mas... Brasília era um lugar totalmente excepcional, assim, no sentido que... Cara, não existia um lugar como aquele. Nunca... Enfim... Eu tinha 11 anos. Não, eu tinha 6 anos. Enfim... E nessa primeira passagem em Brasília, eu me alfabetizei e tal. Escola pública. Tudo escola pública. Quando a escola pública era realmente incrível. Adorava meus professores. Foi um momento incrível. E aí, depois... Enfim... Fui a Paris e depois voltei. Mas a gente estava falando do quê mesmo, Rodrigo? A gente estava falando dessa história toda e eu nasci na Bélgica. Ah, é porque eu rodei o mundo, né? É. É, mas então... Aí, depois dessa primeira passagem em Brasília, nesse lugar, cara... Quase de extraterrestres, né? Era um lugar bem louco mesmo. Era, né? É. E a gente ficava jogando futebol na rua, porque tinha umas quadras poliesportivas em cada quadra, né? Assim... Era tudo setorizado... A gente morava na superquadra SQS 104. Então, que tinham diplomatas, militares, neguinho do Banco do Brasil, neguinho, saca... Todo setor público brasileiro estava na Asa Sul, Asa Norte ali. E isso, uma cidade que tinha 11 anos de idade, né? E ali, a gente percebe assim, cara, eu sou de Brasília. Se alguém me perguntar, de onde você é? Então, você vem. Eu falo assim, eu sou de Brasília. Porque eu fui... Minha criação, infância e adolescência passou, é Brasília, né? Eu sou brasileiro, não sou belga, não sou... Eu sou brasileiro e sou de Brasília. O que eu poderia dizer, eu poderia dizer também que nem na música dos Titãs, eu sou de lugar nenhum, eu não sou de Brasília, eu não sou japonês, saca? Eu poderia... Mas não, eu assim... Minha raiz, eu acho, é lá de Brasília. Isso é definitivo, porque é naquele momento em que você... Quando é adolescente, você se descobre como... Enfim, você vai se virando... Você descobre como pessoa, né? E se identifica com as coisas do lugar. Com as coisas, é. E o que você ouviu, o que você viu, né? Então, assim, música, teatro, cinema, é tudo ali em Brasília, entendeu? Era... Foi ali a turma toda, os amigos todos que a gente fez ali, enfim. Aquela união foi incontestavelmente definitiva para eu poder dizer agora. Eu sou de Brasília, cara. E aí, tua paixão pelo futebol surgiu no Uruguai, então. Assim, você começou a torcer pelo Fluminense no Uruguai. Exatamente, porque eu era fã do Félix, goleiro, em 71, quando eu ia em Brasília. No meu aniversário, eu cheguei a pedir de aniversário. Eu quero luva de goleiro, não era Natal. Eu quero luva de goleiro, cara. Eu virei goleiro, assim. Eu ganhei as luvas. Sim. Eu lembro do cheiro até hoje, que eram aquelas luvas de couro com aquela borracha. Hoje são sintéticas, imagino eu. Sim. Que eu larguei a baliza, né? Eu parti para o... Mas chegou a... Eu já vi que ali... Não, não. Só criança. Depois, cara, meu negócio era outro. Era meio de campo, não sei o que lá. É. E fazia gol, né? Meti gol, vários. Alguns históricos, Maracanã, aqui na Gávea. Enfim, vários. A gente estava falando antes, teve até um passe do Zico para você fazer gol com uma pelada de final de ano. Não, final de ano do Fome de Bola, que era esse projeto do Betinho, cara. Que era nos anos 90, 94, 95, a gente rodava o mundo. O mundo. O Brasil... Cara, tem muitas histórias. Tipo... Tinha uns artistas junto com jogadores veteranos e tal, masters, todos aqueles ídolos, né, cara? Porra. Tipo... Sei lá... O Nelinho, o Zico... Sócrates. Cara, eu troquei a camisa com Sócrates, entendeu? Caraca. Em Florianópolis. Cara. Tipo, era assim... Falei assim... Caralho, só. E aqueles... Todos os seus ídolos ali, você acaba jogando com os caras, entendeu? Boa. Jogar no Maracanã, no Mineirinho... No Mineirão, cara. E histórias incríveis. Foi muito bom esse. Era o projeto do Betinho, Fome de Bola. Você chegava com esse time aí, né? De... Artistas. Grandes jogadores e artistas. Juntava nos times. Jogava contra um time local, da cidade. Era tipo São Roque, Florianópolis. Aí os caras juntavam lá os veteranos e artistas do lugar e faziam o jogo. E ali... Enfim... Eu tô falando isso porque é isso. Eu meti alguns gols, né? E não, e meu... E o projeto era muito legal, né? Porque tinha... Pô, era maravilhoso. Social. E era toda uma questão. É que o cara tinha que levar aquela... Começou com aquela história de levar um quilo de alimento pra... Porque assim... É... É... A fome tem pressa, né, cara? Sim. Era... A ideia era isso. Era um Natal sem fome. E... E... A fome tem pressa. Era algo assim. É imediata. É uma questão imediata. Sim. É todo dia. E era um projeto incrível. E... E aí era isso. Os artistas que curtiam muito... É... Jogar bola, futebol. Chico Buarque, né, cara? A gente... Eu jogava lá no campo do Chico também. E tava lá. Júnior. Esses malucos todos. Era... Futebol. Foi um lance realmente... É... Um... Uma... Uma linguagem. Não saberia dizer se é uma linguagem. É um... É um universo realmente agregador, né, cara? É. Eu conheci tanta gente por conta do futebol, entende? Tipo assim... Dei eu conhecer o Chico Buarque, entendeu? Tipo... É... Por conta do futebol. Até então... Era o meu ídolo. A gente ouvia lá em casa e tal. Quando eu vejo um dia eu tô jogando futebol com o cara, entendeu? No campo dele. Ele até cantou uma música num disco meu e tal. E que nem o Chico... Cara, muita gente. Muita gente. Muita gente. O futebol é uma... É um... Agrega. É um negócio que junta as pessoas e que... E que é pra sempre. É divertido. É bom. Faz bem. E é fabuloso. Você conhece essas pessoas todas incríveis. É... A gente... Nós, brasileiros, né? A gente sempre... Acho que não vou dizer todo mundo, né? Enfim. Mas a grande maioria, quando criança, tem o sonho de ser jogador de futebol, né? Você teve esse sonho também? Ou sempre teve mais pro lado da música, não? É... Não, não. Não tive esse sonho. Eu vou te falar que... É... Eu acho que eu não tinha... Naquela época, nos anos 70, sei lá, e tal... É... Não era um lance que passava pela minha vida, assim. Porque... Enfim. Tava viajando também. Tava fora. Teu pai não acompanhava futebol, né? Não. Meu pai... Era mais... Futebol zero, zero, zero. Meu pai não sabe se a bola... Chutar uma bola. Nunca chutou uma bola, eu acho. Mas o meu irmão mais velho, então... Foi ele que me... Me botou pra jogar futebol quando a gente volta a Brasília, justamente nesses... Nesses... Nesses anos... 79, assim. Não. Já em Paris, eu jogava bola. É... No colégio. Mas, ao mesmo tempo, eu... Eu entrei no time de rugby. Do meu... Do meu colégio. Tu jogou rugby? Não, você não tá entendendo. Eu, com 13 anos de idade... Eu era o capitão do meu time. Eu era o demi-melet, aquele... Sabe aquele maluco que bota... Bota a bola no meio daquela confusão ali? Sim. Aí você... A bola sai e você é o cara que dá o ataque, entendeu? Você tem mais oito caras aqui pra... Pra tu jogar a bola sempre pra trás. Pra trás e pro lado, né? E pro lado. Pra trás e pro lado, o bicano tal. Pá, gente... Eu fui campeão. Porra. De Paris. Dois colégios. E leva muita porrada também. Perdi um dente. Perdi um dente. Também uma sapatada daquele último maluco, sabe? Que fica ali... O cara tem que... Ele não pode fazer... Chama o taloneur. Que é o último maluco. Que é o talão, né? O calcanhar, sei lá. Ele não pode chutar a bola. Ele tem que passar por cima pra você pegar. Aí o maluco chutou... Veio a trava de alumínio no dente. Arrancou teu dente. Perdi o dente. É, enfim... O dente morreu aí anos depois. Tive que trocar o dente. Pô, eu acho que você já era corajoso desde cedo. Não, mas eu era bom nessa parada. No rugby, eu era foda. Eu era o capitão do time e fomos campeões de Paris. Ó, vou te falar. Benjamin, 13 anos. Devia ser... Se eu tinha 13 anos... 78. Aham. Pô, cara. Que história. E era uma escola pública. O Johnson de sair, cara. Era tipo no bairro burguesaço lá daquela cidade. E o que é isso? Eu falei, foda-se. Vamos levar essa porra. Mas aí o futebol era no recreio. Ah, brasileiro. Você cala, futebol. Falei, é? Vem. Aí vem. Vai tomar uma caneta aqui agora. A ideia era essa. Vou meter uma caneta em você. Pô, que legal. É. Basicamente. O esporte é muito presente. Acho que é alegria. Meter uma caneta em alguém é uma maravilha, né? É. E melhor para a torcida que está vendo, né? Porque o cara já fica... O cara que leva a caneta, o pessoal já faz... Oh! É isso. É bom demais. Pô, e o esporte sempre esteve muito presente na tua vida, né? Assim... Sempre. Você é diabético, né? Então... Justo. E isso te incentivou, digamos assim? Muito. Assim... É disciplina, né? Eu fui... Eu fiquei diabético em Paris com 11 anos de idade. Então, 76. Então, estou falando aí. Em 78, eu fui campeão de rugby no meu time na parada de Paris, entendeu? Sim. Das escolas de Paris. Sim. E lá eu fui, digamos assim, doutrinado, né? Assim, a disciplina da alimentação. E os caras falaram... Cara, para você, o que vai te resolver a vida? Cara, vai para o esporte, faz atividade física. Porque aí você mantém os níveis da glicose e da glicemia em níveis toleráveis e bons para você continuar a seguir adiante. E, bom... Enfim... Insulino dependente, aquelas coisas todas. Hipoglicemias e tal. Mas o esporte sempre foi justamente essa parada aí de você equilibrar a minha situação, minha condição de diabético. Mas, independente disso, eu acho que, cara, o esporte tem que ser para todos. E todos, independente de se tem alguma condição... Sim. É, cara, eu passo as minhas manhãs porque eu posso, né? Eu não tenho que bater ponto, enfim, tal. Eu trabalho à tarde. Depois do almoço eu entro no estúdio e começo a fazer música, né? Trilhas sonoras, o que seja. Vai ensaiar, vai treinar. Tocando bandolim agora, tocando choro. Entendeu? Então, vai lá e... Mas a manhã é reservada para... Eu pedalo e corro. O futebol eu larguei porque tem... A rapaziada bate muito, machuca, machuquei muito. E aí eu parei. Mas, assim, só estar numa praia, um babinha na praia... Ainda vai. Vai, vai. Mas eu corro e pedalo. Pedalo bem e corro bem também. É o que eu faço. Você falou que pedalo 100km outro dia, pô? Terça-feira, é. Terça-feira. Foi. Com o brother a gente saiu daqui. O Rio de Janeiro é o lugar mais incrível para o pedal. Esse lugar aqui é incrível. Porque você sai daqui, eu passo aqui nessa rua aqui, pum. Pacheco Leão subo. A montanha ali, cara, você sobe 400 e tantos metros, 500 metros. Cinco quilômetros de subida pesada. Pesada, pesada, pesada. Mas aí quando você... É só uma questão de costume, né? Você acostuma e vai embora. E aí, dali, você chega ali em cima, você pode ir para o centro, você vai para a Zona Oeste, você vai para a Zona Norte, onde você quiser. Aí, pô, desci, fui para Barra, Barra vai embora, encontrei o brother lá e fui para Grumari, Prainha e tal. Sobe lá, Cabritos, volta. É isso aí. É o circuito olímpico. Os caras da Olimpíada passaram aqui e fizeram essa parada. Falei, ah, então vamos fazer também, né? Só que eles fizeram três vezes mais. É. Mas, pô, realmente é uma coisa muito legal, né? O esporte é muito isso, né? O esporte dá para a gente uma disciplina, porque quando você começa a fazer, você não quer mais parar. Você gosta daquilo, né? A endorfina. A endorfina, adrenalina, aquele negócio. É. E a resiliência e saúde total. É. É. Então, é isso. Eu mantenho, né? Minha vida como diabético tipo 1 já há quarenta e então seis anos. É. Quarenta e seis anos. Meu Deus. É. O esporte, o futebol, a bicicleta, a corrida agora e tal, e que seja, me manteve num, num, sabe, saudável. O corpo são e a mente são, entendeu? Porque uma coisa leva a outra e é isso. E você não passou nenhum perrengue, assim, além da infância, quando você descobriu, depois que você passou a praticar esporte? Ou teve alguma situação? Sempre perrengue, né? Sempre, velho. Sempre tem história. É. Sempre vai rolar uma hipoglicemia em algum momento que as pessoas vão te salvar, né? Mas a gente tenta evitar isso. É tipo, eu tinha uma casa aqui na praia ali que tinha uma fazenda e tinha um cavalo. Eu tinha um cavalo. Eu adoro cavalo também. Aliás, eu fiz hipismo também em salto aqui na Ípica. Eu amo cavalo, né, cara? Desde criança vendo o Roy Rogers, né, cara? Botava na cama um travesseiro e ficava montando lá vendo o Roy Rogers na TV, sei lá, Record. Tinha três canais, né, na TV naquela época. E aí eu saí, eu saí assim, um dia eu saí com o meu irmão. Aí a gente foi, era janeiro, não sei o que lá, entramos na floresta, riozinho, não sei o que lá. Aí comecei a passar mal, tenho uma hipoglicemia e falei assim, Ih, caralho, tô sem, tô sem açúcar e tal. E eu cheguei e virei pro meu irmão e falei, cara, fodeu. Aí eu olhei assim pra cima e tinha uma jaqueira. Eu falei assim, aquela jaque, vai lá e busca aquela jaque. E ele falou, pá, quebrou a jaque. Jaca é muito doce, é açúcar pura. E, cara, comi uma jaque inteira. Falei, agora tá legal. Partiu, vamos voltar. É, basicamente é açúcar que vai fazer a falta, que vai fazer você, sei lá, perder os sentidos e desmaiar. É. Pô, que bom, né, que você pratica o esporte, que controla. Ah, não, não, eu controlo e o esporte é que salva, na verdade. É o fator determinante pra a vida ficar numa boa. Vamos voltar a falar do Fluminense, do teu time do coração. Qual que você acha que foram os maiores ídolos teus do Fluminense? Você tem, assim, uma lista de caras que foram marcantes desde a época que você começou a acompanhar? É, pra mim o primeiro foi o Félix, né, o Félix definitivamente tal. Aí, enfim, aí veio o casal 20, né, cara? Washington Assis. Washington Assis. Romerito, né, aquele time de 83. Ricardo Gomes, o Branco, né? Branco. O Branco ali. E, cara, e o Fred, né, cara? O Fred, eu tive na despedida dele no estádio. Eu falei assim, caramba, foi tipo a final de 2008 da Libertadores que a gente perdeu lá nos pênaltis pra LDU. Mas, impressionante. Então, cara, o Fred agora é eterno, é isso, Fred eterno. Eu só fiquei chateado que eu não conseguia a máscara, cara, estavam distribuindo. A máscara do Fred, com a carinha do Fred e tal. Mas eu comprei a camisa e tal. Muito maneiro, enfim. O Fluminense é isso, é... Eu passei hoje, nas Laranjeiras hoje, voltando do pedal. Cara, Fluminense é outra história. Eu sou... Fui convidado e eu tenho a minha placa lá de ilustre... Torcedor ilustre, né? Torcedor ilustre, né? Torcedor ilustre, é. E... Mas, enfim, os ídolos são todos esses aí, né? E aí, agora, vamos falar do maior jogo do Fluminense que eu vi. Que foi em 95, né? Em cima do eterno rival, as forças do mal, né? O Darth Vader. Que eles... Eu tava lá, tava lá, vendo. E, pô, metemos 2x0 no primeiro tempo. Aí choveu. Romário, né? Sávio. Não sei se o Edmundo tava... Os caras estavam com um time bom lá. Sim. Aí tava lá o Charles Guerreiro. Meu amigo Charles Guerreiro, brother lá de Belém. E aí, porra, 2x0, pá, os caras metem 2x2. E aí eles começam a... É, campeão, pá. A torcida do Flamengo. Do Flamengo. Cantando, tal. Aí, cara, senta... Pô, e o estado tava lotado, cara. Tinha, sei lá, praude, 100 mil pessoas. 120, ainda cabia, é. É o mesmo espaço, né? Mas é... Ficou mais limitado, porque é cadeira, é assento. É, mas aí... Enfim, Arena Odebrecht Cabral. Antes era Maracanã. Hoje virou um outro lugar, mas tudo bem. Dá pra ver o jogo maneiro, tá? Mas aí... Cara, daqui a pouco... Puf! Aí eu tô... Puf! Passa ali... Tipo, os caras tavam gritando que já era campeão. Já tavam gritando, é campeão. Já. Porque era 45, sei lá, segundo tempo. Finalzinho do jogo, né? Finalzinho do jogo. Aham. 2x2, o empate era deles. Aham. Ponto. Aí eu falei assim, caralho, fodeu, bom. Perdeu, né? Caralho, fodeu. Aí daqui a pouco, vem a Jocata, veja ali, tá. Aí o Tom, pum, pum, pum. Charles Guerreiro, pum, no chão. Vai lá, pum, 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 pum. Eu vejo a rede balançando e um silêncio no estádio. Porque a torcida do Fluminense tava desse lado e o Jumulambo tava lá daquele lado e tomaram o gol ali. E foi um silêncio imediato. A gente não entendeu, aí demorou assim, sei lá, uns 20 segundos pra ver o maluco, o gaúcho com a faixa porcão, né? É. Faixa do porcão aqui. Aí ali era, pô. Renato. Ali era o rei ali do... Aí saiu os caras falando, não acredito. Ganhou uma saleta. No centenário dos caras. Aí faz uma puta que eu pareço. Ali foi o mau jogo, uma coisa mais foda no estádio de futebol que eu participei. O mais. Acho que não haverá outro. Não, né? De emoção... De emoção jamais. Não haverá. E foi incrível. Os caras, pá, é o rei do rio. Se você subir ali no estúdio ali, na técnica, eu peguei... Porque aí era o seguinte, quem ia ser o rei do rio? Romário ou... Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Aí Renato Gaúcho. No dia seguinte, segunda-feira, capa do Caderno de Esporte é o Renato Gaúcho de rei. Com uma coroa, sabe? Aquele manto de rei e assim, campeão, carioca, não sei o que lá. Eu tenho lá. Eu emoldurei. Tá lá? É. A gente vai fazer uma imagem pra botar aqui. É, faz a imagem pra ver. Os caras aqui, é tudo Flamengo. Ficam loucos. Ficam loucos. Fala que isso aqui não mexe aqui. Eu devia botar como pré-requisito pra vir trabalhar aqui, pô. Não, não. Não pode. Respeita os caras. Na final, eles em geral perdem pra gente. Essa fase dos últimos anos é que tá sendo doída pro Fluminense, né? Do Flamengo. Não, mas os caras tão foda. Outro dia um amigo meu, o Vascaíno, virou e falou assim, cara, se o Flamengo virar SAF, essa coisa SAF, fodeu. Acabou. Não vai ter pra ninguém mais. Porque assim, o Vasco tá vendendo por um bi, o Flamengo vai vender por dez, entendeu? Sei lá, cinco. E cara, aí ninguém vai mais segurar essa merda, entendeu? Vai virar um negócio fodeu. Absurdo, né? Gigante. Não, é. Para com isso. Pô, aí, vamos dizer, os três jogos então, você já falou aqui, né? 95 em primeiro lugar, a final da Libertadores ou o de Fred em segundo, a despedida? Pô, não. A final da Libertadores foi triste, né? Foi triste, né? Foi triste pra caralho. Foi um jogo marcante. Pela tristeza, não pela alegria. Não, mas foi um jogão, né? Pensa que foi dois a dois, né? E perdeu... Não, foi três a três? Agora... Não, eu não me lembro. Deixa eu pedir pra o pessoal consultar ali. Não, porque o Thiago Neves meteu três gols, cara. Acho que foi três a três. O Thiago Neves jogou muita bola no Flamengo. Jogou muita bola. Só que aí ele perde o pênalti. Na hora da... Ele... Se ele faz aquele pênalti e a gente vira campeão, teria a estátua dele aqui na esquina. Aqui no estúdio. Aqui no estúdio. Neguinho meteu logo... E era isso, enfim. Mas... Futebol é isso, né? É isso. Tem que aprender a... Tem que saber perder. É um jogo, né, cara? É um jogo, pô. Ganha, perde, faz parte, né? Tem que ser um jogo bonito, bom de ver e tal. Maneiro. Jogo interessante. É. Eu acho que é isso, mas... A gente torce pelo nosso time, né? É. O que é bom é isso, né? Cada um com o seu time se respeitando, torcendo, brincando. E o futebol, como você disse, é um ambiente que agrega, né, cara? É maravilhoso, é maravilhoso. Agrega. Tem a história com o Charles Guerreiro, exatamente. O Charles Guerreiro veio treinar um time aqui, o Cardoso de Almeida, sei lá, uma cidade... Campeonato Carioca. Sim. Janeiro, 45 graus, Maracanã. Né? Fluminense contra o time do Charles Guerreiro. Treinador ali. Eu vejo... Eu tô no camarote, assim, e vejo o Charles ali embaixo. Pô, e o time do cara pressionando o Fluminense? Eu pego o celular, ligo pro Charles. Aí, daqui a pouco, a gente vê o Charles pegando o celular. Ele tava na beira do gramado, sacou? Ele fala assim... Hum, e aí? Aí eu viro e falo... Porra, Charles, fala pros caras diminuírem, cara. Tá pressionando muito. Para com isso. Agora, tu tá vendo, cara? O treinador tava ali, ele atende o telefone... E falando contigo e tu lá, pô, dizendo pro cara diminuírem. Fala assim, porra, ele vê essa porra aí, Charles. Ó, já mostraram ali o resultado. Cadê, Edu? Mostra aí. 3x1 pro... Ah! Não, 3x1, fusão. É, não. Porque a gente ganhou dos caras lá em... É, foi 3x1, aí foi pro pênalti. Foi lamentável. Não, porque é isso. A gente ganhou de 2x0 lá. Não. Perdeu de 2x0. Não. Perdemos de 4x2. 4x2, tá. Perdemos de 4x2. E o que que acontecia? Tinha um lance do gol fora, que valia, só que na final não. É, o gol qualificado, né? Na final que não tinha. Na final, na Libertadores, foi o primeiro ano que... Se tivesse... Já era campeão. Já era campeão. Teria sido campeão. 3x Thiago Neves. 3x Thiago Neves. 3x Thiago Neves. 3x Thiago Neves. É. E aí ele perde o pênalti. O goleiro perde o pênalti. É isso, é isso. Ô Dado, vamos voltar então. Lá pra Brasília, quando surgiu uma das maiores bandas da história. Da música brasileira. Como é que foi esse início da legião urbana? Ah, é... Surreal, né? Porque tudo... Eu volto pra Brasília. Volto de Paris. Brasília em 79. E aí... Brasília. Esse lugar então pequeno, né? Onde as pessoas moravam ali no plano piloto e tal. E aí um belo dia eu vou assistir um show numa lanchonete do lado de casa, no Foods. Eu morava na 213 e na 111 tinha esse centro comercial ali que tinha uma lanchonete chamada Foods. E lá tava tocando esses caras, esses malucos dessas bandas de punk, que era o Aborto Elétrico, a Bleach 64. Basicamente isso, esses dois. E o Aborto Elétrico era o Renato, o Fê Lemos e o Flávio Lemos, os irmãos Lemos, que hoje é baterista e baixista do Capital Inicial. E ali, pô, eu tinha, sei lá, 15 anos, 80, 80, 81. Tipo, 81, né? E aí rolou uma conexão imediata, né, cara? Aquela coisa, aquela música elétrica e os caras cantando que país é esse, entendeu? Tchim, 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 tchim. Que país é esse? Que país é esse? Tipo, geração Coca-Cola. Mal dava pra ouvir, entender a coisa, mas a energia era muito contagiante, a eletricidade do negócio, sabe? O baterista, tinham dois amplificadores, a voz ligada no amplificador, mas era um negócio muito visceral e forte e contagiante. Naquela cidade, como eu falei, Brasília, então, em 79, Brasília tinha 19 anos, né? 20 anos, um lugar realmente ainda em formação. E aí, quando eu me deparo com isso, eu falo assim, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui e isso aqui é muito maneiro. Você, jovem, adolescente, com 15 anos, fala assim, cara, esses caras são... Pô? É, e os caras, tinha uns caras mauzão, sacoto, punk, rasgado, no fun, e aquela coisa, Sex Pistols e Clash. Eu falo assim, caramba, e entrei nesse universo todo, porque até então a gente ouvia... Cara, eu sou um Beatlemaníaco, né? Eu ouvia, com 9 anos de idade, eu ouvia Beatles e... Aí depois veio Rolling Stones, aí veio Chico Caetano e tal, Gil e Clube da Esquina. Mas aí, quando veio o Aborto Alegre, eu falei assim, opa, o que é isso? Era muito diferente, né? Cara, era tipo assim... E aí depois eu comecei a seguir esses malucos, entendeu? Onde eles fossem, eu, o Dinho, o Pedro, enfim... Aí tinha o Bi Ribeiro, que morava lá também, que aí foi pra Rural e fez os Paralamas aqui em 82. Mas enfim, ele viu isso tudo também, a gente acompanhou e... Cara, era... Pô, você é um moleque adolescente naquela cidade louca, você vendo essas paradas todas. E aí, então, a gente começou a frequentar aqueles caras, aqueles malucos ali, entendeu? E era isso, era a turma da cidade. E aí a gente ia pra festas, aí nego organizava acampamentos também nos... Nos locais das festas. É, ali... É, não... Tinha sempre uma cachoeira, do pai do Bi tinha um terreno, tinha a cachoeira do Tororó. A gente ia pra... Cara, acampava do lado de um riacho, né? Pegava tudo que tinha, né? Droga, maconha, cachaça, o que fosse. O que fosse, rolava. E comida, né? Feijoada em lata, né? Aquelas coisas. E aí, é claro, era sempre sete de setembro, feriado e chovia, né? Puta, era foda. Mas aí... Aí tudo começou, então... E o Renato era o grande... O grande cara, catalisador. Ele era um pouquinho mais velho, ele tinha quatro anos mais que a gente, que eu, enfim. E era realmente uma liderança. E... No sentido em que ele, pá, ele fazia as coisas acontecerem, entendeu? Sim. Pô, você quer montar uma banda? Monta uma banda, pá! Aí eu montei, Dado e Reino Animal. Era eu, o Dinho, o Louro Jones, o Bonfá e um outro maluco no teclado. Durou um mês essa banda. A gente tocou num lugar e era uma banda mais instrumental, mas foi incrível. E aí, logo na sequência, o Renato e o Bonfá montam a Legião Urbana. Isso em 82, final de 82. E aí eles não têm o guitarrista que vai estudar em um conservatório no interior de São Paulo. E aí os caras me chamam para fazer justamente esse primeiro festival que essa turma do rock lá de Brasília estava organizando nesse Teatro da ABO, Associação Brasileira de Odontologistas. Mas era um teatro ótimo, maneiríssimo. E ali tudo começou. Então eles me chamam um mês antes... Do festival. Do festival e eles não tinham músicas. Porque a Legião só não tinha... Vocês não sabiam o que iam tocar ou já tinha assim, não, vamos fazer cover e... Não, não, não tinha essa possibilidade de fazer cover. A gente nunca tocou música de ninguém. Assim, é muito difícil. Eu não sei tocar música de ninguém, só sei tocar as minhas músicas. Pô, cara, que... Lá em Brasília ninguém tocava... Lá ninguém tocava música. A gente só tocava as nossas músicas. Ninguém tocava Beatles e tal, não. Não, não, não. Surreal, né? Pô, é? Bem bizarro. Hoje eu tenho que penar para aprender a tocar umas músicas dos amigos e tal, mas eu toco. Até toco, assim, mas... Mas aí os caras me chamam e tal, aí eu falo assim, pô, que maravilha. Eu tinha acabado de entrar na universidade, né? Tinha entrado na UNB, fazer sociologia, e eu ia embora. Meu pai virou cônsul em Marsella, então eu já tinha avisado o Coroa, falei assim, ó, daqui a seis... Eu vou fazer seis meses de universidade aqui, pegar o básico e vou me transferir para Marsella. Tinha uma faculdade em Aix-en-Provence, que é ali perto de Marsella e tal. Você já tinha traçado um plano de carreira, né? É, eu ia ser um sociólogo. Ia ter uma vida acadêmica. A ideia era essa. Certo. Cara, ainda bem, graças a Deus, que o Bonfá me chamou e falou, caralho, imagina. Imagina, né? Ficava pensando em Deleuze e sei lá o quê. Mas enfim, aí nesse meio tempo, os caras me chamam lá e a gente faz esse... A gente tem que compor aquelas músicas, né? Porque era isso. Em um mês... Em um mês a gente compôs basicamente o que seria hoje o primeiro disco da Legião, tirando Por Enquanto e Soldados e, sei lá, o reggae. A gente fez as músicas tipo Teorema, Petróleo do Futuro, Será, A Dança, Bademeynhoff Blues. Essas músicas nasceram nesse mês anterior ao festival. E aí, junto a essas músicas, a gente botou algumas músicas do aborto, que eram do Renato. Então, Geração Coca-Cola, Que País é Esse, que a gente tocava e tal. E assim nasceu a parada. E como é que vocês compunham as músicas? Eram os três juntos lá, o dia todo, metendo pau ali. Como era que era essa parte? É interessante porque é meio não usual assim. Neguinho que compõe, em geral, vem primeiro uma letra e o cara musica a letra, né? A ideia do que tá ali. A gente não, a gente virava e fazia as músicas, as bases todas, sabe? Tipo, saca, Bademeynhoff Blues é... A violência é tão fascinante, né? Aí vai, 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 não sei o que lá. E fazia aquela base inteira, aí fazia assim... Ah, beleza, tem a introdução, a parte A, a parte B, aí volta pra parte A, o B e aí termina. Né? Sim. Quase matemática, mas não é matemática, mas é o formato da música pop, do rock. Enfim, você tem uma parte, uma intro, uma parte A, uma B. E aí, de repente, pode entrar uma ponte, uma C e tal, tal, tal. Aí, depois que a gente montava isso tudo, o Renato ia pra casa, escrevia uma letra e cantava. Sério? Era assim, é. Aí, às vezes, ele dava o nome pra música antes de ter o negócio... Ah, essa aqui vai chamar... Ele ia lá nessa parte instrumental, participava, já ficava pensando ou não? Não, não, fazíamos todos a parada juntos, né? Todo mundo junto. Eu e ele e tal. Fazia a parada, registrava numa cassete, né? Um paraibão daqueles e tal. Aí, depois ia lá e pá, e ele cantava em cima, fazia a letra e cantava em cima, entendeu? Cara... Era basicamente assim que tudo aconteceu, vai, 80% das vezes e tal. Cara... Que era muito bom, porque é isso que é uma banda, entendeu? É? Você troca ideias e a energia musical, o cara tá fazendo aquilo que leva você a pensar naquilo, entendeu? E o Renato era muito bom nisso, em puxar o que havia de melhor nas pessoas, entendeu? Assim, de puxar as pessoas pra fazer, enfim, pra ser criativo e produtivo, né? Nessa coisa toda. E foi assim. Porra... E era... Era fabuloso, era... Ah, os nossos melhores momentos sempre foram no estúdio, sempre. Sempre. Tem... Vocês... Vocês tinham muito essa parada, assim, de... Porra... Vocês tocavam, faziam shows, mas vocês gostavam muito do estúdio, né? De fazer estúdio, né? É... Eu vou te falar que tocar ao vivo é incrível, né? A presença do público e tal. Mas, cara, às vezes é... Enfim, cansativo. É uma... Você tem que estar preparado praquilo, né? De alguma forma. E o Renato definitivamente não era preparado praquilo que a gente se tornou, né? Virou, assim, de tocar em estádio de futebol, né? Aquelas coisas muito grandes e tudo. E que realmente é... O Renato tinha uma outra vibe, né? Uma outra... Assim, ele era diferente. Nesse sentido. Fala assim, pô... Cara, tipo... A gente fazia pouco show, realmente. A gente tava... Terminou quatro estações. E aí... Pá... A gente tava ensaiando... O que seria uma turnê do... Do quatro estações. E aí veio o presidente e roubou o nosso dinheiro. Todo. Né? O Collor chegou lá e falou... Tom, ninguém matou dinheiro. Congelou. Agora você vai ter cinco narjaras-turetas aqui pra você se virar, entendeu? É... Fala assim... Ué? Mas... Como é que eu vou comprar a minha insulina? Não sei... Entende? Você tinha direito de chegar numa... No seu banco e tirar cinquenta moedas da época. Cruzados velhíssimos. Sei lá como chamava a moeda. É... E aí, cara... O povo fazendo fila no banco pra... Cara... Se fosse na França, em algum lugar assim... Neguinho tinha degolado em praça pública... O ministro da economia e o presidente. Como assim? Você vai... Pô, meu dinheiro. Tá maluco? Eu conquistei, né? Não, gente... Caralho... Tá doido. Mas, enfim... Nós somos realmente... E tudo aconteceu assim... E aí, o Renato falou assim... Cara... O Renato tinha acabado de juntar um dinheiro pra comprar o apartamento dele. Em Ipanema e tal. Aí, ele virou e falou assim... Vamos pra estrada. Vou recuperar até o último centavo que esse filha da puta tirou de mim. E aí, vocês... Falei, vamos... Partiu, né? Vamos nessa, porque... Estão na mesma situação. Não tem muita opção, né? Não tem muita... Partiu, é. A gente fez excursão de quatro estações, cara. Que aí é isso. Duas noites no Palmeiras, no Parque Antártica. Aqui, 60 mil pessoas no jockey, saca? Aí, a gente fala assim... Tá... Vamos ganhar dinheiro, então. E a gente sabia ganhar dinheiro. Vou te falar. Quando eu queria. Mas, não... A gente não... A gente não era essa... Essa corporação, sabe? Não tinha essa coisa... Dinheiro, papá, trabalho... Não. A gente fazia até onde dava e aguentava. E depois, cara, para... E vai pro estúdio. Depois, sei lá o quê. Fazer um novo disco. Que era o grande lance, eu acho. O nosso. E nesse meio tempo aí, eu fui fazer outras coisas, né? Montei um selo. Fui tocar com o Fausto Fawcett, com ele, no Básico Instinto, no Santa Clara Poltergeist. Grandes eventos. E aí, conhecendo muita gente, né? E tal. E mudando um pouquinho de... Quando a gente toca com outra pessoa, né? Pô, você vai adquirindo, ganhando a bagagem maneira, assim. E diversificando, né? Fazendo coisas diferentes, né? Diferentes, exatamente. Do que você tá acostumado a fazer, né? Exato. Pô, e... Mas como era, assim, essa... Essa parada do show, Joel? Quando vocês foram meio que obrigados, né? Por conta dessa situação. Como é que era essa parada de viagem? De, pô... Hotel. De estar junto esse tempo todo. De ir pra um canto. De ir pra outro. Imagino que seja uma rotina... Pô, pesada, né? Continua, né? É pesado. Pra mim... Eu vou te falar, pô... Não é o meu lance, sacou? Pô, de... Putz, é o fim de semana. Sai na sexta-feira, pô, entra num avião, porra, aeroporto, hotel, carro... É... O lance todo do espetáculo é maravilhoso. Quando você sobe no palco e você vai ficar ali uma hora e meia, duas horas tocando, é maravilhoso. É ótimo. Mas pra até aquilo acontecer, cara, muita coisa acontece e é isso. Caçativo, né? Porra... Sei lá. É que nem eu, é jogador de futebol, né? Imagina. Pô, concentração, hotel, viagem... Concentração, hotel... Tem 90 minutos ali, cara, só. Só. Mas antes disso... Putz... São dias. Dias. Uma concentração, uma viagem, um jogo... Um jogo. Outra viagem de volta. Outra viagem, é. E aqui, né? Milhares de quilômetros, né? É. Mas... Mas... Bom, enfim... Manter o ambiente saudável, né? Porra, a banda, os caras são amigos, a coisa... A gente... Um segura a onda do outro e tal e sempre buscando nos lugares conhecer o lugar, né? Então, isso é muito maneiro. A gente tinha essa onda. Sei lá, fomos tocar em Campo Grande e aí tinha um day off que a gente foi pro Bonito, né, cara? Então, cara, aquilo... Você passar um dia, um day off no Bonito, mergulhando naqueles... Pô, demais. Tem isso que é... Você conhecer, cara, esse continente que é o Brasil é fabuloso nesse sentido de você... Porra, eu aproveito, cara. Eu não fico trancado em quadro de hotel. É, se você consegue conciliar, imagina assim que ainda hoje seja difícil, né? Pra você, né? Pra turma, porque, pô, vocês são uns caras super conhecidos, né? Então, certos cantos que você vai, você tem que lidar com gente, com o público chegando. É, não, tá tranquilo, mas pá, isso aí tá tudo certo, dependendo de onde você estiver, mas é só não ir naquele restaurante que tem um pagode rolando e... Entendi. Vamos buscar um lugar mais... Mais tranquilinho, né? É, mais tranquilo. Sem música ao vivo, de preferência. Pô, então, assim, desde aquela época vocês já sabiam, já tinham essa história, né? Da viagem, do cansaço, por isso que sempre era o estúdio. Vocês fizeram discos magníficos, né? É, né? O que eu acho é o seguinte, o Renato não segurava muito esse negócio de estrada também. Enfim, é... É... Mas, é... O que era fabuloso era estar no estúdio e fazer aquelas músicas. Isso que foi muito bom, é. Nesse sentido de você... Pô, a gente... O Quatro Estações a gente demorou um ano, gente, fazendo aquilo lá. Por isso que chama Quatro Estações. A gente ficou um ano naquele estúdio fazendo, é. O ano de 88. Mas, assim, vocês já tinham as músicas? Não! A gente foi compondo aquelas músicas todas e o Renato falando... Ah, não, cara. Eu não sei o que eu vou escrever aqui. A gente tinha saído do Que País É Esse? Que era uma coletânea de músicas mais antigas, lá do aborto. E, pô, eu não sei o que vai escrever. A gente, cara, batia ponto. De três da tarde às nove da noite. No estúdio Mena Barreto 151. Virou um prédio agora. Mas... E lá foi... A gente saía pra ver... Na verdade, terminava o negócio... Ia pra casa rapidamente pra ver... Vale tudo, né, cara? A maior novela do Brasil, né? Sim. A gente assistia aquilo lá como... Aí, depois, no dia seguinte, comentava... Odete Reutemann... Maria de Fátima... Levava uma leveza pra dentro do estúdio, né? Porque... Estúdio é um trabalho, pô. Criação, né? Não, mas, pô... A gente se curtia muito fazer as músicas, assim. Foi um momento, cara, criativo maravilhoso. Foi ótimo... De você fazer aquilo lá... Tipo, Pais e Filhos, né, cara? Que era aquela música da Tracy Chapman... Justamente de Vale Tudo. Que é uma... Fast Cause, né? Clim, clim, clim... Clim... Não, isso aí é Pais e Filhos... Mas tem um riff tipo isso... Pais e Filhos... Clim, clim, clim... Clim, clim, clim... Essa coisa... Pega a viola aqui e faz um pedacinho, pô. Pra gente, por favor. Mas essa música é terrível. É uma música... Fala de um suicídio. Como é que é? Opa... Não, tá em ré. Ah, tá em ré, tá em ré. É verdade. Ou... Né? É, enfim... É... E aí... Era isso... Fazer música durante um ano ali... A gravadora bancando... De segunda a sexta... A gente lá... A gente não fazia show... Tá vendo? A gente ficou esse ano sem fazer show... E aí veio o ano seguinte... O Collor roubou o nosso dinheiro... Aí a gente... Teve que fazer show... Teve que fazer show... E como eram os shows, cara? Era uma loucura de gente, como você já disse... Mas assim... Devia ser uma... Pô... Uma euforia absurda, né? Assim... Uma coisa... De outro mundo, né? É... Pô... Sendo bem profissional, cara... A gente vai lá... Pum... Vamos subir... Pá... Tem gente abessa... E vamos... Dar o melhor... Tipo assim... É... Um por todos... E todos por um... Entendeu? E vamos embora... Sobe no palco... A gente ensaiava, né? E tava lá... E o Renato improvisava muito... Que era... Improvisava na hora do show? Que era foda... Improvisava como assim? É... Improvisava... No meio da música... Ele começava a cantar uma outra música... Então era... Puxava uma outra coisa que... Mas que encaixava ali na... Dentro do... Do contexto do que ele tava... Ele sabia conduzir muito bem, né? É... Ele tinha algumas... Pô... Tem uma versão de... De que país é esse... Que ele canta... É... Big Mouth Strikes Again... Uma música do... The Smiths... E ele emenda com... Cajuína do Caetano... Aqui será que se destina... Tu me dá-se a rosa pequenina... Mas é uma menina... Que assassina... Cajuína... Cristalina... E Teresina... Existindo... Aqui será que... Saca aí... No meio de que país é esse, né? Tipo... Aqui será que se destina... Taca, tipo... Aí você... Ah, porra... Que foda... E você... De boa... Acompanhando... Sim... Tocando esses três acordes... Tocando os acordes e... Um Mi... Um Dó... E um Ré... Pô... E assim... É a simplicidade... É... Da... É... Da música... Que de repente, né? Fez ela se tornar tão gigante... Nesse caso aí... E de tantas outras, né cara? É... Pô... Esse trabalho de vocês de criação... Era um negócio... Surreal... Ah... Mas é isso... A música é uma parada... Realmente... Que... Bom... Enfim... Eu acho que das artes... Tá lá encabeçando... E... E... Outro dia... Eu vi uma... Uma entrevista do Vangelis... O Vangelis foi um grande... Compositor de... De trilhas... De filmes... Que a gente conheceu... Eu conheci, né? É... A trilha do... Blade Runner, por exemplo... É dele... E a do Carroagem de Fogo... Pam... 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 É desse... Pam... Pam... A história dele é fabulosa... Não vamos contar aqui... Mas... O que ele disse é o seguinte... A música... É a única linguagem... Assim... Uma linguagem... Né... Que se fala... Que se sente... Que se ouve... Que se... Que não precisa de tradutor... Pra você ouvir um chinês... Precisa de um tradutor... Pra falar... O chinês tá falando... Ah... Ele tá falando que você... Porra... Toca... Esse violão... Tá desafinado... Com a música... Não... Você ouve... Qualquer música... De qualquer canto... Do planeta... E você sabe... Você vai sentir... O que a música... Tá querendo... Te passar... Te passar... Te dizer ali... É... Exatamente... É... Eu acho que... É mais ou menos isso... Então a música é isso... Não tem fronteiras... Não tem... É... As pessoas... Ao longo... Da nossa trajetória... Ficam... Ah... Pô... Esse cara do rock... Esse cara da bossa nova... Sei lá o que... Da MPB... Estão chateados... Porra... Que isso cara... Eu curto tudo... Boa música... É... É pra todo mundo... É música gente... É música... Música... Não tem um... E a música é muito do momento também... Tem um momento que você escuta um tipo de música... Tem um momento que você escuta outro tipo de música... Você tá mais alegre... Você tá mais triste... Você tá numa festa... Você tá em casa... Não tem como... Tem música pra todo momento... É... É... Fala um pouquinho da... 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 Da Rocket... É... É... Ela se virou... Ela se transformou numa coisa que pô... Era rádio né... Era um programa de rádio que você fazia... É... Hoje você produz música com ela... Produz... É... Temas... Conta um pouquinho dessa história... É... Então... A história toda começou com o nosso produtor lá... Da Legião... Maírtão Bahia... Que ele chega um dia... A gente tava gravando... O que país é esse... Ele vira pra gente e fala assim... Cara... Abre sua... Sua editora... Não... Fica assinando aqui com... A sua... Porque é seu patrimônio... Você monta a sua editora... Sim... E aquilo é seu... Não deles... Sim... E aí... Algum tempo depois ele virou e falou assim... Abre a sua gravadora... Que esses caras aqui vão acabar... Isso aqui vai dar ruim... Aí eu montei esse selo... Na verdade era uma loja... Que vendia aqui na... Bartolomeu Mitre... Aqui no Leblon... Que vendia a cultura do rock... Então... CDs... Camisetas... Revistas... Enfim... E aí eu falei assim... Porra... Vamos virar um selo... Aí quando o sertanejo estava bombando... E as gravadoras teve a... A crise lá do color... Em 92... Estava tudo ruim... Enfim... O mercado... Quebrou geral... E aí eu comecei... A fazer acordos com a companhia de disco lá... A Virgin... EMI... Que a gente trabalhava... E montei o selo... E comecei a produzir artistas... Novos artistas... Que não tinham... Espaço... Para... Para... Para gravar... Enfim... Para se apresentar... Enfim... E a gente começou aqui no Rio... Com o Second Come... Aí teve o Gangrena Gasosa... A gente fez... Aí foi ampliando para... Lá... Pô... Em Recife... A gente lançou uma coletânea... Que tinha o Ed... Sim... É... O Ed lá... O Fabinho era da nossa terra... O Fabinho, porra... O Fabinho, exatamente... O Fabinho e o Trume... O Canibas, né? Hã? É... O Canibas... O Canibas... O Canibas... É... E por aí vai... É... O China... Tá aí... Porra... É uma rapaziada lá de Olinda e Recife... De Recife... É... Do Alto Zé Dupim a Olinda, né? É... Gravou todo mundo, pô... E aí foi maneiro... Então... Era uma coisa para realmente... Revelar novos artistas... E... Uma rapaziada... É... Que tava ali... Que precisava... Sei lá... Era uma coisa... Pô... Vamos fazer acontecer essa cena, né? E tal... Não deixar... Não deixar morrer esses caras que tem banda e tal... Hoje em dia ter banda é difícil, né, cara? Você ter que aprender a tocar um violão é difícil... O pessoal dá preguiça, né, cara? Fazer um ré... Um sol... Eu não sei... Mas... É... Tem outro... Tem outros... Né... Outros caminhos pra... Pra se fazer música... Não precisa do violão... Não precisa mais... Mas... É... Foi isso... E aí... Seguiu até então, né? Aí... Hoje em dia eu parei de... 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 Enfim... De ter essa... Esse ímpeto... É... De lançar artistas e tal... Porque os artistas são bem chatos também... Eu vou te falar... É difícil, né? Artista não é fácil não... Nossa... Artista insuportável... Não... É interessante assim... É... É... Você... Né? É... Na Legião... Com o Bonfá... Com o Renato... Muitas vezes foi o... É um cara muito tranquilo... E muitas vezes foi o cara apaziguador ali... Muitas vezes foi o cara da tranquilidade, né? No meio do... Da equipe ali da... Da banda... Porque banda é difícil... Como você disse... Artista é difícil... É... Não... Banda é muito difícil, cara... Tipo... Eu vou te falar... A gente ficou... Treze anos juntos, né? Até o Renato partir... Foram treze... É... E é isso... Mas... Porra... A gente... No fundo... A gente... Criou uma entidade, né? Enfim... Esse artista que tá acima de nós... Que é a Legião Urbana... Que... Não sou eu... Não é o Renato... É aquilo... São aquelas canções... Esse patrimônio que a gente tem aí... Mas... É... Você manter uma banda assim... É muito difícil, cara... Tem que ser... Já apagou muito incêndio, como a gente diz, não? No meio da banda ou sempre foi tranquila a relação? Sempre... Não, não, não... Eu sempre... Eu era o bombeiro... Digamos assim... Digamos assim... Digamos assim... Jogava água... É... Não... E eu ia... Eu corria atrás também... De... Pô... Tinha que assinar... Tinha que ter advogado... Pra assinar contratos... Fazer... Também... Tudo que você fazia... Tudo que você ia atrás e... Pai... Pro bem comum, né? Pro bem de todo, né? Gente, é isso que a gente quer fazer? Se não, cara... Partiu... Pra... Fazer sociologia, entendeu? Vou voltar pro meu plano inicial, né? É... Mas é isso... Então vamos fazer direito... É só isso... Ó, Dado... A gente tem um momento aqui... No nosso podcast... O Cast FC... Que chama Mantos e Memórias... Nosso parceiro, Jorginho Peixoto... Fala de um manto do futebol nacional... O cara é... Lunático pro futebol... Tem mais de 2.500 camisas numa coleção... Meu Deus... De clubes, de seleção... Enfim... Vamos ver o que é que o Jorginho Peixoto traz pra gente aí hoje... No Mantos e Memórias... Diga lá, Jorginho... Alô, alô... Rodrigo Raposo... Galera do Cast FC... Tô aqui... Dado Vila-Lobos... Com esse manto que você, com certeza... Se emociona ao lembrar... Agora não só você, tá Dado... Essa camisa aqui... É a camisa que... Carrega o clube do meu pai e dos meus irmãos... Fluminense... Futebol Club... É o time que eles torcem... E é um clube que... Não posso dizer que eu torço... Que eu só torço pelo meu esporte... Mas é um clube que eu admiro... E que sempre que ele tá em campo... Eu torço... Pela felicidade do meu pai e dos meus irmãos... E esse dia aqui... Eu jamais vou esquecer... Essa camisa emblemática... Quem não lembra desse Ami Rio aqui... Essa camisa 7... De um cara chamado... Renato Gaúcho... Na época... Que se auto-intitulava... O Rei do Rio... Era uma disputa legal de se ver... Era Romário no Flamengo... Era Túlio no Botafogo... Era... Renato no Fluminense... E... Edmundo no Vasco... Imagina hein... Eram quatro jogadores... Que gostavam das câmeras... Gostavam de... De fazer a média com a torcida... De... Fazer os clássicos... Encherem o Maracanã sempre... E aquele time do Flamengo... Era muito bom... Só lembrando... Que tinha o tal de baixinho Romário... Que jogava lá no Flamengo... Naquela época... Eis que... O camisa 7... Naquele dia em 95... Chamado... Renato Gaúcho... Entra em campo... Inspirado... Com aquela faixinha do porcão... Quem não lembra... E faz um gol de barriga... É isso mesmo... Ailton... Renato... Barriga... Gol... Fluminense campeão... Meu pai... E você dado... Muito provavelmente... Nunca vão esquecer desse dia... O gol de barriga... Ficou pra história... E sem dúvida... Renato Gaúcho... Que era marcado na história do Flamengo... Se consagrou... Também na história do Fluminense... Coisa pra poucos... Valeu... Dado... Sucesso... Espero... Te conhecer aí um dia também... Junto com o Raposo... Valeu galera... Beleza... Jorginho Peixoto... Nosso parceiro que tá aí... Vamos continuar o papo aqui com... Dado Villa-Lobos... Queria que você falasse um pouquinho... Dado... Agora... Da música brasileira... Atualmente... Da nova música brasileira... Que vem surgindo... Muita coisa... Lá na nossa região... No Nordeste... Tem surgido... É... Tem ganhado o Brasil... O forró... O forró eletrônico... Enfim... Queria que você desse uma geral... Assim... Queria que você tá achando desse momento... Da música... Do... Você esperava mais... Coisas mais... É... Vou te falar... Nem sei... Eu não tenho acompanhado muito não... Certo... Tirando o Profeta da Bete Nacional... Que é maravilhoso... Mas... Eu acho incrível... Enfim... O forró... Cara... Tipo... Saca... A tradição de... Luiz Gonzaga... Sei lá... Dominguinhos... O que seja... É... Fabuloso... Não... É... Eu acho que a música brasileira é... Puts... É muito inventiva e plural... E incrível... E tá presente na vida das pessoas o tempo todo... Agora... Eu sou de um outro momento... Assim... Eu curto outro tipo de som do que hoje... Neguinho tá fazendo aí e tal... Eu sou mais assim... Um maluco... Do alternativo... Sabe assim... Mas a música popular... É um negócio que é... É isso... Popular... Só que... Eu tô vendo que eu tô fora desse povo aí... Não sei... Eu não sou tão popular... Mas... É... Mas é... Isso é fascinante... Eu tenho ainda todos os meus ídolos aí... Que tão aí... Né... O Chico acabou de lançar um disco... O Caetano também... Né... O Gil com os filhos... O Gilson... Por exemplo... São fodas... Né... São muito maneiros... Essa rapaziada tá fazendo aí... A garotada... Cadê... É isso... Eu tô meio... Fora dessa sintonia... Mas eu acompanho de leve... E o rock nacional? É... Não sei... É... Não sei... Existe? Não sei... É... A impressão é essa, né... Que assim... É... É... Não... É... Pô... Pô... Mas o rock morreu já há 40 anos... Né... Que tá... Ele vem morrendo aí e tal... Até chegar um outro maluco aí... Cabeludo... Não sei o que lá... Que vai... Tipo... Raul Seixas... Vai... Reinventar... Reinventar aí... Fazer um... Com certeza... Como o Chico fez... Para a gente lá... O Chico Sainz... Como o Chico... É... É isso... Pronto... O Chico Sainz é... Nossa... O Chico foi um cara que... Fez... Fora da curva totalmente, né... Fez uma coisa... Totalmente... E foi porque... É... Aquele primeiro dia... Que o Liminha produziu... Da Lama ao Caos... Da Lama ao Caos... É... Cara... Chegou na minha irmã... Que morava em Bruxelas... Entendeu... Minha irmã mora em Bruxelas... Sim... Desde criança... Desde criança... Não... Enfim... Mora lá... A vida dela é lá... Tá lá há 30 anos... E cara... O Da Lama ao Caos... Foi lá... Ela falou... Caramba... Que que é isso... Não sei o que lá... Eu falei... É um som muito diferente, né... É... Uma coisa muito diferente, né... Os tambores do Maracatu... As coisas... Pô... É uma coisa regional... Misturado com a Universal... Não... O Lúcio Maia... Né... O Dengue... O Pupilo... Cara... Aqueles caras... Esses caras são... Espetaculares... Espetaculares... É... Então... Estamos esperando que... Deve estar por aí... Só não entrou no esquema... Entendeu... No... Nessa... Na autoestrada do pop... Né... Digo... Nas rádios e televisões... E que cada vez é mais difícil, né... Talvez a internet hoje... Seja o caminho pra... Pra se mostrar um trabalho, né... Talvez... Eu acho que é o único, né... Assim... É o primeiro... Caminho, né... Eu acho... Aí... Depois, de repente... Você vai... Pro... Programa... Luciano Huck... Não sei... O Domingão do... Do... Do Huck agora... Do Huck agora, é... 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 Que realmente... Cada vez mais tá difícil, né... Música tá... Determinados... Estilos... E a música... É... E pronto... É... Tem essa questão... Que as pessoas estão muito ansiosas, né... Não conseguem ouvir uma música de 3 minutos, né... O cara que vê 30 segundos e já troca... É... É bem louco isso... É o momento... As pessoas estão... Perde a essência da música... Você não vai saber o que a música quer te passar, né... É... Pois é... Porra... Não tem aquele negócio de curtir, sabe... Quando você... Tem uma... Não... Mesmo uma música... Quando uma música bate em você... Você bota no repeat, cara... Vem... Ai, de novo... Quero ouvir de novo... Ai, que maravilha... Quando você tem um negócio... Você fica ouvindo aqui... Quem tá fazendo isso aí... É o Chiquinho... E fica arrepiado... Com o Ira... É... A música... Ele escuta... Ele escuta... Fica repetindo, porra... No quarto lá... No novo dele agora... Ah... Lançaram uma nova... O amor... Porra... Tá vendo... Eu tô... Nem vi... Tá bacana... Vou ver... Vou procurar Spotify... No quarto... É... De manhã, de tarde, de noite... Onde a gente tá lá... Ele tá lá... Ouvindo a música... Bota repetindo... Vai tomar banho... É isso... É isso... Então... A música é isso... É fascinante... Porque mexe com você... E você se sente bem... Faz um bem... Não faz... Ó... Você começou a gostar de futebol... Na Copa de 70... E o que você espera agora... Pra essa Copa da... Da Seleção Brasileira... Copa do Catar... Eu acompanho... Seleção e tal... Eu não tô muito empolgado... Com a Seleção... Não? Não... Não... Eu acho que o Neymar... Cara... É um cara... Desagregador... É a impressão que eu tenho... E ele é o camisa 10... Joga pra caralho... Esse cara é tipo... O fenômeno... Tal... Prende muito a bola... E o nego vai lá... E bate nele... Enfim... Aquilo que a gente já viu... Espero que... É... Essa questão... Não aconteça... Mas eu acho que Copa do Mundo... É momento... É o time... Que vai ficar ali... Tem que ganhar sete jogos... Em um mês... É muito... É momento... Pá... Tem que ir... Quem tiver no melhor... Que tem que ir... Exatamente... E tem que jogar... Né... É... Porque é muito curto... Né... Você tem que pegar o cara... Que tá no... Na crista ali... Né... É... Cara... É sorte... Eu acho que é sorte... Cara... Foda... É... A gente tem... Cara... Grandes jogadores... Enfim... O Alisson no gol... Qual é a nossa zaga... Hein... Grande Thiago Silva... Thiago Silva já veterano... Thiago Silva... Vai mais uma vez... E o Marquinhos... Marquinhos... É... Porra... O que... Vai botar o Daniel Aves... Na direita ou não... Não... Mas assim... Não vai ter muita novidade... Né... Acho que Tite já fechou a seleção... A gente tá no ano da Copa... Ô Dado... O que é que você podia... A gente... Encerrar aqui com música... O que é que você podia... Fazer aí pra gente... Cara... É assim... É isso... Tem alguma música preferida não... Desse... Desse sucesso... Dessa história toda... Não... Que você prefere tocar... Que você gosta mais... Filho preferido... Não sei... Não tem... É todo filho... É verdade... É verdade... Mas tem assim... Ah... O que é que eu vou tocar... Eu tô... Né... Tocar... São tantas que o cara da hora nem... Né... Eu vou tocar aqui uma fácil... Né... Tipo... Geração Coca-Cola... A gente vai lá... Quando nascemos... Fomos programados... Pra receber... O que vocês... Nos empurraram com os enlatados... Os USA... De nove a seis... Desde pequeno nós comemos lixo... Comercial... Industrial... Mas agora chegou nossa vez... Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês... Somos os filhos da evolução... Somos burqueses sem religião... Somos o futuro da nação... Geração... Coca-Cola... Depois de vinte anos na escola... Não é difícil aprender... Todas as manhãs do seu jogo sujo... Não é assim... Que tem que ser... Vamos fazer nosso dever de casa... E aí então... Vocês vão ver... Suas crianças derrubando reis... Fazer comédia no cinema com as suas leis... Somos os filhos da evolução... Somos os burqueses sem religião... Somos o futuro da nação... Geração... Coca-Cola... Geração... Coca-Cola... Geração... Coca-Cola... Geração... Coca-Cola... Boa... Boa... Bom demais... Obrigado, velho... Pô, valeu, valeu... Valeu, Dado... Obrigado demais... Obrigado, grande papo... Por participar aqui com a gente... Grande papo... Legal, né, cara... Muito bacana... Show de bola... A gente tá muito grato... Por você receber a gente aqui no estúdio... Que isso... Bater esse papo... E ainda, porra... Tocar aqui pra gente... Espetacular... Demais, demais mesmo... Demais mesmo... Valeu... Valeu, valeu... Galera do cast... Até a próxima... Valeu, cast... Show... E aí E aí E aí E aí E aí